O lobo-guará existe em toda a América do Sul, mas é aqui, no cerrado brasileiro, o seu habitat natural. Mas anda mais sumido do que dinheiro no bolso. O bicho foi expulso pelas extensas lavouras da região centro-oeste. E esse animal raro foi escolhido para enfeitar a nota de 200 prevista para o fim de agosto. Fazia 18 anos que uma nova cédula não era lançada no Brasil. A última foi a de 20 reais em 2002. Segundo o Banco Central, o país gasta muito dinheiro para fabricar dinheiro. E agora, na pandemia do coronavírus, ficou até mais caro. O governo gastou 437 milhões de reais a mais do que o normal na impressão de cédulas. Em boa parte, por causa da ajuda emergencial de 600 reais que muitos brasileiros receberam. Na soma total, foram distribuídos 160 bilhões de reais. Quase tudo em dinheiro vivo, porque as pessoas mais pobres sequer têm conta em banco para guardar. Se a nova cédula já existisse, cada beneficiário receberia apenas 3 notas de 200, em vez de 6, de 100 reais. E, claro, o governo teria que imprimir menos dinheiro. Não vejo nenhuma correlação com a inflação, com o precisar de recursos, de cédulas de maior valor para compras. Então, não vejo, assim, nesse sentido, alarmistas de que é para dar facilidade para as transações por conta de inflação. Mas, como tudo no Brasil vira piada, a nova cédula não escapou. Virou meme nas redes sociais. Logo de cara, houve protestos pela escolha do lobo-guará. O cachorro vira-lata de pelo caramelo é muito mais a cara do Brasil e merecia a homenagem. Muita gente lembrou que não está fácil ganhar nem o peixinho da nota de 100. Imagina o guará de 200. Nem todo mundo tem 200 reais no bolso. Você vai carregar menos volume de dinheiro e tal, só nesse lado aí que tem alguma importância. E pensa no troco da passagem de ônibus com uma nota de 200. Dá até morte um trem desse. O povo não está tendo troco para 10, imagina para 200. A crise está embaçada, irmão. Para nós que trabalha como tá, vai ser muito difícil para nós. Se eu praticar, já não tenho troco, ainda é de 200 aí, piorou a situação. Vai perder venda. Resumindo, venda perdida.